E aí, continuando a campanha com os Otomanos, bem, esperar aqui fazer os cordas, acho que depois que fizer os cordas eu vou conseguir unificar o Islão. Então, eu vou aproveitar e vou recrutar mais um, ok. Nossa, eu posso recrutar quantos mesmo? 700, é muito exército. Tenho que pagar esse negócio, que saco. 7.400, vai demorar 10 anos, 10 meses, um ano e meio mais ou menos. Não, acho que eu não vou conseguir pagar não. Vou fazer uma coisa, eu tenho 10, 14, vou fazer um novo aqui, de 10, vou chamar de 3. Eu preciso, agora não estou vendo mais nada, vou fazer aqui, ó. Deixa eu achar um lugar melhor, aqui é o melhor lugar, né, só que eu estou recrutando. Vou fazer aqui. E aqui também. Tem 4, vou fazer mais. 5. Deixa eu ver quantos mercados tem. Tem 1, 2, tem bastante, né. 5. Construir mais um aqui. 6. Depois eu construo mais, que eu já gastei dinheirinho que eu queria devolver. Beleza, foi aqui né Cadê? Esse aqui vai ser o 07 Ainda posso trazer mais exército Eu tô no máximo E eu vou recrutar mais Eu tenho 31 Nossa, não dá pra ver nada Faz aqui E aqui, ó Foi com 33 Vou aproveitar, né E ficar analisando aqui as coisas A Rússia tem 120 160 Eles tem a aliança com a Lituânia E Buriátia Não tem nenhum vassalo Tem a mesma tecnologia aqui É o 28 Influência Eles tem a ofensiva Ah, defensiva Ok, vamos ver o que mais É, de militar As ideias deles, né Da Rússia não tem nenhum Só de main power E o custo da infantaria Ah, e também O limite, né Do exército Beleza Já pago aquele negócio Aí, traz aqui De volta Acho que ainda não posso Não, se eu tivesse entrado Naquela guerra lá Eu ia ter me dado mal Me tiraram dali Ah, não Pensei que era do Da Áustria Deixa eu fazer uns Clean Cadê não dá pra fazer não É neles aqui Fazer clean, clean Ah, sério? Ah, aqui neles dá Beleza Eu quero fazer É, vamos fazer aqui Ó Aqui Aqui em abdá E... Ah, não dá mais Quase ameaçando eles Pra me darem Esse terreno Mas vamos esperar aqui, né E... Deixa eu pegar um Um general Aparece Parece que esse cara É bom, hein Vamos ver aqui O outro era Dois estrelas Por que que não foi? Beleza Vou fazer uma rede Aqui neles Aí, vamos ver Primeiro de abril Beleza Aí sim Vamos ver que eu vou ganhar Estabilidade, né O custo pra modificar ela Nossa É, já vou fazer isso agora Então vamos lá Unificar o slam Beleza Aí, consegui Conquistei aqui Chama ele Não Não, esse cara não Ah, não ia entrar nessa guerra mesmo Eu só ia me dar mal Aqui Depois, qualquer coisa Eu libero eles Nossa, tem uma colisão E eu tava vendo Que mesmo quem não tá na colisão Se eu declarar a guerra Eles podem chamar Sabe, a colisão 3 de outubro Vixe, acredito Quanto tempo de regência? Ah, uns 3 anos O problema é que agora eu não posso fazer nada Ah, nada Nada, nada Quem é rival da França? Eles estão na colisão Eu vou tentar Fazer Melhorar a relação com eles Ok A eficiência da produção aumentou Deixa eu ficar de olho O que tá rolando aqui Eu vou pegar todos os barcos E levar pra capital E aí eu vou decidir Pra onde eu vou mandar eles Tá Essa opção aqui Ela Não é ruim Só que essa aqui Eu vou perder dinheiro As duas são iguais A diferença é que vai ter revolta Então eu vou perder dinheiro Porque eu não estou afim de revolta Não que eu não consiga lidar Mas É tudo distante aí O exército tá muito agrupado Aqui também Já foi Mas também Devagar Chega um momento do jogo Que fica Tanta coisa Que começa a travar Vem cá Colocar Ainda bem que são Três anos Só pra esperar Esse aqui vai ser O 33 Tá Eu fiz 60 Então eu já vou começar Deixa eu pausar aqui Esse aqui vai proteger Alexandria Esse aqui vai A Crimea O aumento Que eu vou ganhar Aqui com os barcos Olha a diferença De 0 pra 28 Acho que foram todos Não, falta esse Deixa eu olhar aqui Um Dois Três Quatro Eu acho que vou precisar De mais Peraí Esse foi pra Genoa Esse aqui Vem pra Veneza Tem mais um ali Eu vou precisar de Um Dois Eu não sei que mercado É esse Envia lá pra Veneza Deixa eu já ir olhando Os mercados Mas Onde que é Safni Mais fácil assim Ah, é aqui Safni Acho que mais uns Três Vamos ver Eu tenho aqui Um Dois Três Quatro Bom, eu fiz seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Que são Que eu mandei Na verdade Não Tá errado É, eu fiz seis Esse vai ser o sexto Né, que tá aqui Vamos olhar de novo Aqui Eu fiz um negócio Mas já esqueci Um Dois Três Quatro Cinco Não Tem algum Que eu não mandei Acho que foi Alexandria Ah Vamos olhar Aqui Nossa, todo mundo Impedindo Eu não vou dar acesso Pra ninguém Ah Alexandria Eu enviei Alepo Também Eu não ia proteger Constantinopla Esse mercado Aqui Porque Eu não ia ganhar Nada Então é Um Dois Três Quatro Cinco Três Cinco Eu vou colocar Aqui Nossa Ainda não foi Deixa eu fazer Mais Essa Essa Aqui É Aqui Mas aqui Esse cara Tirou meu agente De lá E pode Fazer Aqui Não 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 Aqui Vai dar Errado Sabia Se eu tivesse O canal Aqui Ah Vou colocar Aqui Peraí Peraí Falta Um Aqui Beleza Vou fazer Ali Em cima Tá Quando que Acaba Mesmo Essa Regência Tá Horrível Em 78 Vou colocar Aqui Na Fran Ah Vou Começar Trazer Meu Exército Pra Calma Traz Esses Caras Aqui É Que Eu Não Olhei Antes Quanto Que Eu Tinha Comércio Nossa Falta Mais Duas Eu Ganhei Mais Um Mercador Eu Vou Isso aqui É Interessante Mas Eu Não Vou Pegar Agora Não Minha Fronteira Tá Grande Com Eles Mas Eu Vou Concentrar Aqui Quando Eu For Atacar Eles Eu Quero A Capital Deles Aqui Tem Muito Ferro E Grão Se Bem Que Eu Tenho A Maior Parte Do Ferro Deles E Cobre Aqui Tem Ouro Nossa Ouro Bem Lembrado Também Esse Aqui Vai Proteger Qual Mesmo 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 Tunes Bem Eu Só gravei Aqui Mesmo Pra Pra Mostrar A Unificação Do Islã De Mais Apenas Um Evento Só Que Eu Ganhei Alguns Benefícios Vamos Ver Se Eu Tenho Aqui Não Aparece Não Estou Esquecendo De Uma Coisa Eu Já Vou Começar A 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 Fabricar Clem Moscou Tem como Fazer Na capital Deles Beleza Não tem Problema Também Tem ouro Mesmo Aqui Em cima Eu Vou Deixar Só Para Ter Ah Não Acredito Que Tirou Só Deixar Ali Para Poder Na hora De Fazer A Guerra Para Fazer O Cerco É Bom Bom Ter Esses Pontos Aqui Essa Rede De Espionagem Bom Vou Levar Quatro Anos Beleza Vamos Lá Tô Ganhando Quanto Ficar Com Menos Um Ainda Bé Que Tenho Bastante E E E Que Eu Faço Tem Que Colocar De Volta Aqui Porque Essa Rede Aqui Me Ajuda Muito Quanto Tempo Para Fazer De Novo Até Que Dia 15 Tá Estamos Fazendo Os Barquinhos Aqui Falta Mais Três Falta Esse Mercado Aqui Esse E Esse Então Vamos Pegar Meu Exército Aqui Já Vamos Enviando Para Lá Esse Aqui Também Pode Vim Colocar Logo Na Fusta Deles Aqui Meu Receio Fazer A Guerra Aqui E A Colisão Me Declar A Guerra O Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Melhorar Aqui As Defesas Vou Fazer Um Aqui Aqui Também Tô Gennendo Muito Dinheiro Tem Que Aproveitar Isso Vou Fazer Eu Só Vou Melhorar Aqui Eu Já Fiz Aqui Vou Fazer Também Esses Pontos Aqui São Muito Importantes Preciso Melhorar Essa Defesa Aqui Tem Forte Não Tem Eu Lembro Que Tinha Tem Sim Tá Eu Vou Fazer Aqui Aqui Também Aqui Não Tem Tanta Necessidade De Fazer Era Mais Por Defesa Beleza Eu Vou Aumentar Ainda Mais Isso Acho Que Defesa Já Nível 8 De Uma Vez 78 Toda Hora Esquece Não 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 Veneza Cadê meus Carinhas Vem Aqui Elas Tô Meio Roco É Pego meus Barquinhos Junta Eles Vem Pra Veneza Cadê Veneza Cadê Veneza Ainda bem Que tem Essa Possibilidade De Fazer Rede Aqui Cheguem lá Tá demorando Muito Nossa Meus Estão Estão Morrendo Estão Andando Se Eu Colocar Essa Decisão Aqui Já Vou Deixar Eles Estão Voltando Porque Porque Se demorar Muito Vai Começar Aleatório A escolha Então É melhor Eu já Enviar Assim Vamos Os barquinhos Tem Esse Exército Aqui Eu vou tentar Levar Todo Meu Exército Estava Esquecendo Disso Que Vão Comprar Eles 68% Tá Vamos Enviar Esse Cara Aqui É Tunes Esse Cara Vai Para Laragusa Estou Fazendo Na Ordem Para Não Me Confundir Aqui É Laragusa Sevilha Ah Tem Mais Um Sevilha Ah É Esse Aqui Todos Me Dão Bônus Muito Bônus Não Vai Aumentar Muito Meu Comércio Tem Meu Exército Tá Morrendo Aqui Bem Eu Vou Organizando Aqui Então Eu Vou Encerrar Aqui Continua No Próximo Até Mais Tunes �